Quer comprar Minecraft por um preço muito mais barato e acessível? Acesse a over-mc.com Lá você encontra Minecraft por um preço de 9 reais Todos os links e informações estão na descrição do vídeo E lembrando também que tá rolando um sorteio, um mega sorteio da minha loja OverMC A gente tá sorteando 100 itens pra vocês Tem capa, tem conta de Minecraft, tem conta de Minecraft com capa Então passa aí É o primeiro link da descrição e agora bora pro vídeo Oi gente, eu sou o Fake Bom Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje eu só tô aqui pra mostrar uma coisinha Que aconteceu aí há alguns vídeos atrás Que foi o vídeo do famoso setup de balada barra louco O que aconteceu? Vocês são tipo Sherlock Holmes, tá ligado? Porque vocês percebem umas paradas que eu não percebi E mano, olha isso daqui ó Vou colocar aqui, esse daqui é o vídeo, tá? Normalzinho e tal Eu jogando, tá? Por enquanto nada em comum Vamos ver que isso daqui que eu tô fazendo é um... Como é que é? Um react Um react do meu próprio vídeo, beleza Mas é um react, ó Beleza, eu tô matando esse cara Ele caiu Eita, ó, não sei o que atrapalhou E beleza Eu caí no chão Peguei as paradas aqui E... Continuei Vocês perceberam alguma coisa estranha? Bom, se você não perceber Eu vou pedir pra você prestar Muita atenção na minha espada Que tá no número 1 E... ó Beleza, eu mato o cara Ok E... E... Fogo Então, a gente já tem certeza Que era a Vanessona Que era a minha espada do fogo Né, mano? Ó, a gente já tem a certeza absoluta Que eu não tava batendo com a mão Ou com alguma outra espada Tipo, não é um bug visual Essa minha espada Ela tá ali mesmo Tá ligado? Ó, beleza Beleza O cara morreu Eu pulei ali pra pegar os itens do cara Logo quando eu pulo Tem uma espada Que fica aqui no cantinho, ó Ó, aqui a espadinha Perto ali do botão do play, ó Tão vendo? Que é a espada do cara E agora O mais interessante Ó, calma Eu tô organizando meu inventário Aos pouquinhos Ó, preste muita atenção É agora Esse é o momento que tipo assim Não dá pra dizer que Foi dropada a minha espada Eu troquei pra maçã Certo Depois minha espada sumiu Tá ligado? Tipo assim Não tem como eu ter dropado Porque outra coisa também Que me falaram É que tipo assim Toda vez que a gente dropa O item vai pra frente E não foi pra frente Sabe? Tipo Não tem como eu ter dropado Essa espada Então, mano Eu realmente não sei o que aconteceu Muitos falaram que Alguém Tipo Algum admin abusou Algum mod abusou Eu não sei Eu não vou acusar ninguém Mas eu tô deixando aqui o react Comente aí embaixo O que você acha O que aconteceu Porque eu não faço ideia, mano Não tenho controle de nada Mas eu só quero deixar Esse mini react aí pra vocês E agora bora pro vídeo E é isso aí É nóis E beleza, galera Vamos começar aqui As partidinhas então de hoje Pra ver se a gente consegue Ganhar alguma coisa aí, né Ih Eu já lancei o vídeo hoje De Bad Wars ao meio-dia Que tá muito louco Então eu peço pra vocês aí Que gostam de Bad Wars Verem o vídeo Porque Eita, caraca Eu tô meio bugado Porque eu tô há muito tempo Sem jogar Sky Wars, véi Nossa, eu fiquei muito tempo Sem jogar Sky Wars, véi O que que tá acontecendo O que eu tô fazendo, véi Ó Tô todo desajeitado Aqui pra jogar, mano Vai, constrói, constrói, constrói Boa E eu acho que eu vou fazer A dica que muita gente falou Referente ao meu computador Que é formatar mesmo o meu PC Acho que vai ser O que eu vou fazer com ele Porque não está dando mais Tá ligado Muita gente tá Falando que Resolve formatando o computador Só Essa parada de estar dando Umas travadinhas Então eu acho que vai ser Isso mesmo que eu vou fazer Então Talvez aí fique Não sem vídeo Mas abaixa um pouco A frequência Ao invés de dois vídeos Vai voltar a ter um por dia Por sei lá Uns dois, três dias Até que eu instale Todos os programas, né Porque vocês que não sabem É Preciso de muito programa Pra gravar vídeo Preciso de gravador Preciso de editor Preciso de um monte de coisa Meu Deus Preciso de um programa Pra fazer thumb Preciso de várias coisas, véi Nossa, agora parando pra pensar Meu Deus Precisa Precisa ter muita coisa mesmo, véi Tá, eita Quase que eu caio, mano O que eu tô fazendo da minha vida, mano Pera aí O cara não vai pegar, não Eita, tem um cara aqui Que? E aí, chapa Tomou um susto? Tomou um sustinho, é? Tomou um sustinho, é? Ah, ele tem esse bastão aí De viadinho Beleza Tô salvo Tô salvo Tô salvo Calma E os itens dele caíram ali Boa Eu vou pegar uns itenzinhos aqui Nice, moleque O peitoral é meu Eita Eu tô tudo bem Eu tô muito bem até, véi Tô encantado já Já é minha terceira kill Então, bora pra cá E beleza Será que já pegar? Ah, aqui não tem baú, né? Nossa, véi Nem pra ter um baú aqui, mano Meu Pera Eu vou pra aquele maluco ali, ó Que tá mais moscando do que tudo Ah, é quase acertou, hein, amigo? Parabéns Parabéns Chegou bem perto Vem, 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 vem Vem se tiver coragem Vem se tiver coragem, maluco Vem se tiver coragem, maluco Falou, chapa Ih, só tem mais um Só tem mais um Que provavelmente o cara lá de cima É, exatamente Ô, véi, ferrou Porque esse cara deve estar muito forte Mas eu vou chegar aqui, ó No mocó No mocó Calma Bem devagarzinho Pra onde que ele tá Ai, que eu fiz Pera Pera aí que aqui tem que ter estratégia, galera Tem que ter estratégia Calma Eu não sei onde é que ele tá, mano Ah, tô vendo Tô vendo ele Nossa, acho que ele já me viu Vem, vem, seu desgraçado Eu vou te pegar Sai daí, maluco Sai daí, maluco Ah O que que esse cara tá bloqueando PVP Vamos pedir PVP Por favor Vamos PVP, meu amigo Ui Nossa, eu sou muito burro Eu tenho balde de água E não faço MLG, né Eu esqueço O cara é um Completo idiota Uh, pera aí que eu tô no meio E o balde foi reabastecido Pera aí que a gente não perde Essa oportunidade aqui De ficar forte Eita, que deu Ah, travei Sobe, sobe Boa Boa, boa, boa E eu tô pensando em fazer uma série aí De dicas De Skywars Como ganhar a partida mais fácil Alguma parada assim, tá ligado Então comenta aí se vocês quiserem Eu vou gravar provavelmente Porque eu acho muito louco Dar umas dicas De como ganhar Essas paradas aqui Bem loucas, né mano Tá Eu vou ficar fortasso aqui, ó Vou ficar blindão Olha eu ficando blindão Sharp 2 Sharp 2 é de blindão Pera Volta aqui Ai Meu Deus do céu Quase que eu caio Meu amigo Quase que eu caio Pera, eita Mano, essas travadas Tá me irritando já, mano Beleza Eu preciso pegar mais itens bons, véi Porque esse cara deve estar muito forte Ele foi pra lá e vai pegar Meu, o balde não tem nada Tá tirando Trolou Minecraft agora trolou O balde não tinha nada, véi Pera, ó a MLG Nossa senhora O pai é muito bom em MLG Meu amigo Não tem Não tem pra ganhar de mim na MLG Ou quase, hein Passou bem perto dessa flecha aí, meu senhor Passou bem perto dessa flecha aí, meu senhor Opa Esse cara não vai Esse cara é horrível em arco O que ele tá fazendo? Ah, cara Vem PVP, mano Qual a dificuldade de vir PVP? PVP, mano Qual que é a dificuldade de vir PVP assim, ó Batendo assim, ó Vem, 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 vem Ah, mano Para de correr Para de correr Para de correr Para de correr Para de correr, para de correr Para de correr Ah, mano Eu vou morrer pra esse cara ainda Não vou morrer, mas Não vou conseguir matar esse cara ainda, véi Ah, tá lá, mano Finalmente Pô, cara chato, véi Mas beleza Vamos pra próxima aí Que esse cara Eu demorei muito pra matar ele, véi E beleza, galera Então vamos aí pra qual Eu acho que vai ser Ou a última Ou a penúltima partida Eu sei que esse vídeo aqui tem poucas partidas Porque Eu Como é que eu posso dizer Eu ocupei muito tempo Né Do vídeo Com o React E também A última partida não foi nada rápida, né, mano Foi a partida mais demorada do planeta Mas tudo bem A gente aceita assim mesmo Ó, vamos pegar aqui as paradas E ir para cá Opa, pera aí Que o maluco ali tá indo também, ó Então a gente dá um Só um chega pra lá nele Só pra ele já ficar um pouco mais esperto E a gente pega o meio Boa, fi Boa, fi E taca a Vanessa aqui Nossa, GG Nossa, o cara Meu Deus, o cara tá burro Esse cara tá burro Não é possível Valeu Valeu, João Valeu, João Que eu tô com a Vanessa Sai fora Agora ninguém me pega Agora ninguém me pega nessa desgraça, não Tocar a Vanessa Ninguém me pega Vai Joga a speedzona E vamos Tem a minha armadura? Não Nossa, mas tem muita coisa boa aqui Mano Da onde que foi tirada tanta maçã dourada? Meu senhor Eu tô com um botinha só Mas esse cara aqui vai perder Porque eu tô com a Vanessa só Vem, vem, vem Toma duas da Vanessa Duas, três, quatro, cinco, seis, sete Já era Ih, tem um cara atrás Vem, vem então Vem então Vem então Ai, ele é hack Ai, ele é hack Ai, o cara é hack O cara é hack Calma, cara Não, velho O cara atrás era hack Porque focou em mim, mano O cara não levava nada de knockback Beleza Vamos então aqui pra última partidinha de hoje Infelizmente, como eu falei Eu ocupei muito tempo do vídeo fazendo react E também com a primeira partida, né, mano Que o cara demorou dois milênios Pra vir pvp comigo E na verdade ele nem foi pvp, né Foi totalmente contra a vontade do cara Tá ligado Ai, merda Por que eu fui bater no cara assim Desse jeito ruim Pera Pera, pera, pera Ah, o cara tem enderpeel aqui Então não compensa Os caras aqui vão se batalhar Vou chegar aqui dando porrada atrás Toma, 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 toma Valeu, falou Esse cara aqui não vai conseguir, não Nossa, boa, fião O cara explodiu de item aqui do lado Só quero enderpeel, ele tinha? Ele tinha calça Tá Ele tinha calça Ah, eu tenho calça, velho Por que eu queria calça? Bota sharp 3 Nossa, esse machadão aqui é o peso demais Nossa, esse machadão aqui vai fazer um estrago, moleque Nossa, esse machado aqui é dos bão Esse machado aqui é do bão Ô, por que tem um peitoral P4 aqui? Quem esqueceu isso daqui em casa? Ô, louco, mano Os caras esqueceram o peitoral P4 aqui, hein Produção, não queria falar nada não Mas já vai me ajudar Ok Esse maluco ali tá muito chato ali Só no arco, velho Famoso maluco só no arco Tá, eu vou pra ele, eu acho Ah, olha lá, olha lá, olha lá O cara acha que é o Robin Hood Você acha que isso é o Robin Hood ou o desgraçadinho? Sai daqui, ó, vai Ah, tá tirando, parça Tá tirando o meu chapa Não Nossa, velho, achei que eu ia cair Muito burro Muito burro Isso que dá ficar muito tempo sem jogar esse jogo, velho Eu fico burro Tá ligado? Esse cara aqui tá estranho Esse cara ali tá só na malícia ali, ó Só na maldade E aí, meu chapa Você quer... Meu, ele tá... Ele nem viu Ele nem vai ver chegando Levei uma que ficou perdida Já era Já era Esse cara não vai conseguir salvar Beleza, matei já E acabou Acabou, moleque Tá lá Galera, se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like aí embaixo É... Não esquece de deixar seu like Se inscreve no canal Compartilha aí pros amigos É nóis Valeu, falou Tchau